E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Spax e o vídeo de hoje, galerinha, vai ser aqui mais um vídeo de Roblox do Super Hero Tycoon E dessa vez, galera, estamos aqui com um personagem novo que é o Pantera Negra Pra quem viu, né, o filme da Guerra Civil, Capitão América, Guerra Civil, né, viu esse personagem lá E é um cara muito da hora, assim, o personagem é muito legal, muito interessante Dessa vez, estou aqui gravando com ele, fiz aqui o que eu sempre faço, né, que é completar a fábrica primeiro aqui Sem comprar arma nenhuma, ó, eu compro sim porque os caras gostam de ficar roubando Inclusive, esse Capitão América aqui, ele tá fazendo, matando todo mundo aqui, se achando o bonzão Agora vamos ver se ele vai ser o bonzão assim mesmo Bom, vamos comprar aqui as primeiras armas dele, que são as garras e velocidade Olha aqui Não corre tão rápido assim quanto eu achei que correria, mas melhor que nada, né E as garras aqui, ó Ó Ela deve bater, bater bem, né, tipo, matar com um hit só ou dois no máximo É o seguinte, galerinha Clica no sininho aí do lado de inscrever, caso você não tenha clicado ainda Porque agora parece que o YouTube está enviando, é, mostrando, né, que tem vídeo novo Aí em cima, na sua tela direita, tem um, tipo, uma engrenagenzinha, né, um sininho também Que aparece pra vocês quando tem vídeo novo Então se você não quiser perder nenhum vídeo aqui do canal Só clicar no sininho aí e marcar as opções lá pra receber todos os vídeos que saem no canal, belezinha? Vamos lá, galera Seguinte, temos que comprar agora a nossa transformação O problema é que agora não tá dando mais pra gente tirar o chapéu, né, cara Isso que é ruim Isso que é bem triste Eu não lembro se pra eu comprar, eu tenho que comprar esse aqui primeiro É isso mesmo Beleza, olha isso, galera Só que eu acho que eu vou ficar zoado, ó Meu Deus, eu vou fazer o seguinte Acho que toda vez que eu vou gravar este minigame Eu vou tirar o chapéu do personagem Porque aí vai ficar legal Mas tá engraçado assim, ó Caramba, tá tipo o lobo mau vestido de chapéuzinho vermelho Olha isso Mas bacana, galera Esse aqui é o Pantera, olha só aqui Deixando essa câmera aqui, ó Pra vocês verem Black Panther E vamos lá agora Esse nome na frente aqui Deixando o negócio feio Beleza Vamos lá agora batalhar Na verdade tem mais dinheiro, né Eu vou comprar aqui, acho que mais alguma arma Se eu conseguir O problema é que eu tô pensando Pensando muito mesmo se eu vou ficar mostrando Tudo aqui, galera Tipo, segundo andar também Assim, completo Pelo seguinte motivo Se bem que aqui tá diferente, né Tem uma pistola aqui Mas a maioria, assim Não tem nada a ver com o personagem No caso dessa pistola Acho que também não tem nada a ver com ele Mas vou comprar ela mesmo assim Pra gente ver E já devo aceitar Que a quest que eu tenho que fazer É de matar o Capitão América O cara que tava me perseguindo Isso aqui é bom Porque, olha só Eu posso correr mais Tem que desativar isso aqui Pera aí Deixa eu desativar aqui em cima O Shift Lock Que eu consigo correr normal Se bem que eu já corro mais, né Olha, tem mais Oh, com ele é bacana Então vou ter que mostrar sim Com ele tem umas garras avançadas ali, ó Por que ele cancelou a minha corrida aqui? Ué Ah, agora foi Acho que é porque desativou ali Enfim Vamos tentar lutar contra alguém Deixa eu aceitar uma quest aqui primeiro Vou tentar Ah, mudou Mudou o personagem Acho que o cara lá que tava Não, tá ali ainda Mas o nome dele não é Shellon É Lean Spider-Man Beleza Eu vou iniciar aqui É isso mesmo, né Capitão América Vou tentar matar ele, galera Opa, desculpem Vamos ver se eu consigo Fecha aqui Vamos pegar os caras aqui Vamos testar essas garras aqui, ó Ela é forte Ah, o Capitão América ali Ah, vem cá Agora tá correndo, galera Olha só Ah, me matou ainda, cara Ele é muito roubado Eu matei ele Não foi eu que eu matei Mas esse Capitão América Eu não sei porquê Mas esse escudo dele tá muito forte Você viu que me matou com um golpe só? É por isso que eu tô morrendo Ele tá matando todo mundo assim, galera Ele fica pegando esse escudo A corredinha dele E mata a galera Só isso que ele faz Mais nada Beleza Pegar aqui de novo minha roupa Acho que é por isso que eu tô vendo A galera não tá se transformando muito Eu sei porque tá bugado isso mesmo Eu vou tirar o chapéu Ó, se eu aperto O Backspace Ele tira a arma Se eu aperto aqui o mais, ó Apertando os botões aqui de cima tudo Não tá chegando, ó Dá uma pena, né, galera Ó, abriu o negócio ali em cima Enfim Vamos comprar As garras avançadas aqui, ó Que eu tenho dinheiro Uou Caramba Olha isso, galera Caramba Olha essa garra aqui Não, essa garra aqui Deve matar com um só, galera Sério Eu vou até ficar aqui do lado Dessa estátua aqui, ó Pra ficar bonito o negócio aqui, ó Ele fica balançando os pés ali, ó Beleza Vamos testar agora Essas garras aqui, né Vamos ver se com um hit Só eu mato Que eu tenho que matar O Capitão América Inclusive a quest tá acabando Cadê ele? Olha ele ali Correndo pra caramba Olha aquilo ali Vem cá, vem cá Ele vai entrar na base dele, ó Olha que esperto Olha que esperto Entrou O que eu disse? Ele é um fujão Eu vou escalar ali Por mais que tenha acabado a quantia aqui Eu vou escalar aqui, ó Sobe Sobe Subi Subi Não quer subir Não Ah, não tá subindo Tá bugado Mas dá pra subir isso aqui, tranquilo Agora ele parece que bugou Não, consegui É, desisto Ele vai vir atrás de mim aqui, ó Cheguei, cara Ah, galera Eu quero testar Testando esse maninho aqui, então Ah, não mato com hit só, não Uh, Power Ranger Eu queria bastante gravar Com Power Ranger Infelizmente Já tinha gente Que escolheu ele antes Olha ele em cima, ó Olha o Capitão América Você me matou, né, cara? Cadê o Capitão América? Sobe aqui, sobe aqui Vou pegar a arma dele, galera Eu posso? Beleza Ele tá me dando tiro de sniper, cara Eu consigo fazer a quest aqui Não dá ainda Beleza Qual que é o sniper dele? Olha isso Cadê o Capitão América? Olha lá Não corre não, amigo Peraí Não, atira em mim, não Cara, que difícil Caramba, que tiro foi esse? Do Pantera, cara Eu quero o Capitão América Beleza É um hit só, galera Sniper Por isso que eu queria matar o Capitão América Que não sei onde está Nossa Cara, eu tô muito pro aqui Cara, eu tô mais pro do que o próprio atirador O próprio pro ali Era pra ser um negócio com o Pantera Tá sendo mais sniper aqui, cara Sniper Olha o cara ali na base dele Sai daí, rapaz Eu não tenho bomba aqui, não? Nossa Achei que eu ia acertar ele É, agora não foi, galera Haha Toma aí Cara, eu tô matando muito com essa arma aqui Ai, olha a minha aranha Essa minha aranha me matou muito no início também Tô só me vingando, galera Meu Deus, que susto Sai, sai Sai Haha, correu, né, safado? Ah, galera Bom, eu vou desistir de matar ele Tô com bastante dinheiro lá Provavelmente já na minha base Que está ali, inclusive E eu não tô correndo mais Tenho que pegar alguma arma pra correr aqui, ó Beleza Cheguei na minha base aqui Nossa, muito dinheiro Eu consigo comprar tudo lá em cima agora Foi divertido, cara Usar esse sniper é bem divertido Matei bastante com ela Ah, eu gosto de bola Eu nem sou de usar Mas eu vou pegar Que eu posso... Ah Pra que que tem speed lá embaixo Se eu tenho a mega speed aqui agora, né, gente? Olha, agora sim Opa Ah, mas aí quando eu mudo pra essa arma Buga Entendi Tá Mas ainda assim Eu acho que eu consigo Opa Sabia que aparecesse aqui Cadê o Capitão América? Ah, ele sumiu Isso aqui mata? Ó, galera Vamos escalar aqui Tá difícil Acho que só dá pra escalar por trás mesmo, cara Nossa, e aqui ainda É mó estranho pra subir Olha isso, cara Essa base aqui Ela mó ajuda os caras Ah, beleza Opa, subi Cadê o rapaz aqui? Opa, amigo Beleza? Tá aí mirando em alguém? Show Uau, Capitão América Imagina eu consigo subir ali Cara, eu vou pegar Eu quero pegar esse escudo dele, galera Porque Isso, amigo Mata ele, mata ele Subi Matei Morri, mas matei Beleza Tive minha vingança Boa, galera Conseguimos aqui E O que tem mais pra comprar lá em cima? Acho que nada Vou nem pegar essas coisas aqui de baixo Porque a garra lá de cima é bem melhor E a velocidade lá de cima também Nem se fala O que tem pra comprar? Tem mais lá pra comprar Ó, já comprei A garra aqui Esse arco Vou pegar aqui a roupa de novo Tem que comprar mesmo agora São Ué, gastei dinheiro com o que? O que eu gastei dinheiro? Tava com 70 mil, não tava? Vou comprar então o caminho aqui Tem o garra em cima de mim aqui Que eu tô ouvindo, ó Com a motinha dele E pra finalizar Pegar ali embaixo Um dinheirinho Não dá É, dá sim Beleza E agora vamos completar Totalmente a nossa fábrica, galera Olha aqui Tudo completo Fábrica do Pantera Negra aqui Se você gostou Deixa o like Ainda vou lutar mais um pouquinho aqui Antes de encerrar, galera Ahn Eu tenho até o Capitão América Nossa, devida com isso aqui ativo, né galera Ah, vou tentar ativar os dois, cara Se eu conseguir fazer Beleza Não vou conseguir Porque esse rapaz aí É difícil subir por esse lado Aquele rapaz A motinha ali Tá bem rápido Isso aqui é de quem essa fábrica? Não sei, mas Double Ah, esse aqui é bom também Esse sabre aqui, ó Eu consigo mudar de cor Mas eu não vou não Olha lá Eu consigo pular aqui, ó Ih, fiquei lento agora Isso aqui é ruim Ó Tô dando uma de pantera mesmo Roubando tudo aqui, ó Essas aranhas aqui são muito roubadas Inclusive Ó Cara, eu sou um pantera negra com Como é que fala? Com aranha Com sábio de luz Cadê o cara ali embaixo, ó Tum Errei Caramba, errei de novo Ai, gente Tá difícil de acertar Vou acertar daqui, hein Ó, ó, ó Cara, ele tá muito sortudo Nossa Capitão América lá, galera Não vou conseguir acertar daqui tão cedo Enfim Ai Ah, a velocidade voltou Vou tentar, hein Vou tentar aqui, ó Vem cá Toma Toma Moleque Faltou dois, galera Pra eu matar Peraí Eu consigo subir aqui Não consigo? Fala que sim Cara, tem que ser por trás, velho Acho que a única parte que dá pra subir É por aqui, ó Que é a parte de todo mundo que consegue subir, inclusive Oi, amigo Hum Esse aqui eu já matei Acho que falta esses aqui, galera Uh Não, não, não deu Cada motinho, então Toma Não dá facada, né, amigo Mas eu vou te matar antes Olha aqui Toma aí, ó Hihi Beleza, gente Que ele já era Eu posso fazer isso aqui, ó Tu E mato ele, ó Já tá com zero mesmo Não tem problema, não Volto aqui Agora eu posso fazer esse seguinte também, ó Solta a aranha aqui Eu fiquei lento agora, ó Uh Uh Cara, eu sou pantera negra, cara Não é matar fácil assim, não Haha Bom, galerinha Então é isso Seguinte Se você estiver assistindo até aqui Eu estou pensando em começar séries também De jogos de Lego O que vocês acham? Vocês apoiam? Ou não? Bom, caso vocês apoiem Comentem aí Se não apoiar também Você vai falar Que não quer E o porquê não quer Beleza? Bom, galerinha Um abraço pra vocês E até mais Falou Um abraço pra vocês Um abraço pra vocês